Mais uma vez ao nosso canal e finalmente aí saiu o concurso da Prefeitura de Cururupu Maranhão Concurso esse que será realizado pela Banca Funatec Mas porém, deixe o like aqui no vídeo, faça a inscrição no canal, ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo, tá? E lembrando que na descrição tem o nosso canal aí no Telegram para você receber os vídeos aí em primeira mão Então vamos lá pessoal, Prefeitura de Cururupu, o edital ele foi publicado, né? E aí nós temos algumas informações relevantes acerca deste concurso Primeira informação que você realmente precisa saber Deixa eu ficar menor ainda aqui, pronto A banca organizadora, né? É a Funatec E aí é importante conhecer a banca Funatec Esse modelo de preparação, né? Como se fazia antigamente aí na região Se preparar de forma meio que aleatória Não está mais tendo os efeitos esperados, né? Então é importante que você foque na banca Ah, professor, não sei onde encontrar questões, não sei como procurar questões da Banca Funatec Não se preocupe, tá? Aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário Tem o curso de questões Curso de questões, tá? Da Banca Funatec Banca Funatec Língua portuguesa Raciocínio lógico, matemática básica, né? Noção de informática E a lei orgânica do município, tá? Você já vai encontrar lá disponível Língua portuguesa Raciocínio lógico, matemática básica E noção de informática A legislação orgânica a gente vai colocando aí de forma gradativa, né? Até próximo aí da realização do certame Já vai estar todas as questões relacionadas à lei orgânica A gente vai criar questões com o perfil da Banca Funatec Tá certo? Só clicar aí no primeiro comentário Tem um link da página do concurso, né? Do material da Funatec, né? O curso em questões Que é o método APQ, tá? Aprovação por questões Período de inscrições No dia 1º do 7 de 2024 Até o dia 2º do 8 Então, ó Anota na tua agenda Anota na tua caderneta aí No teu caco de telha Pega teu carvão e caco de telha E anota aí Essas datas aí Professor, já existiu alguém que deixou de se inscrever? Sim Já vi pessoas que se prepararam para o concurso E não fizeram a inscrição Acabaram esquecendo E aí lasca, né? Data da prova objetiva 13 de 10 de 2024 Professor, tem possibilidade ainda De eu ser nomeado este ano? Este ano não tem mais como, pessoal Até por conta, né? Como Por conta do período vedado E das eleições Não tem como nomear Professor, eu pensei que até Não poderia nem fazer concurso O concurso pode fazer Tranquilamente O que não pode É nomear, no caso, né? Só se já tivesse homologado o concurso Aí não teria problema Porque não vai ser possível Homologar esse concurso aí Ainda este ano Penso eu Por conta que a prova ainda é Já é em outubro, né? Então aí tem novembro e dezembro ainda Para sair o resultado, né? Prova de título, enfim Então, prova objetiva Dia 13 de 10 Professor, estou olhando aqui Teve uma alteração Este vídeo É só olhar a data do vídeo, tá? Eu estou publicando o vídeo No dia 20 de junho de 2004 Então, se tiver alguma alteração Posterior Este vídeo Não vai alcançar Essas alterações Tá certo? Tranquilex, né? Tranquilex Então vamos avançando aqui A taxa de inscrição Tá? Para nível superior 110 reais Para nível médio 90 reais Para fundamental 80 reais Se Você cumpriu os requisitos Da isenção Você pode solicitar a isenção Para não pagar a taxa de inscrição Professor, quais são os cargos? Pessoal, a primeira coisa que eu falo a vocês Não se impressionem aí Com o quantitativo pequeno de vagas aí, tá? Importante que você precisa de apenas uma vaga Que está sendo oferecida, né? Às vezes a gente fica com medo de fazer um concurso só para uma vaga E acaba que perde uma excelente oportunidade, né? Assistente social Exige aí ensino superior em assistência social E registro no conselho competente, né? Salário aí de 2.500, 30 horas Tem uma vaga para ampla E uma para o cadastro reserva Enfermeiro Ensino superior em enfermagem Registro no conselho competente A remuneração do enfermeiro é 4.750 reais 40 horas, né? Tem uma para ampla e uma para CR Fisioterapeuta Ensino superior em fisioterapia E registro no conselho competente 30 horas, né? Inclusive aqui está de acordo com a legislação federal Remuneração aí de 2.500 Tem uma vaga na ampla E uma para CR Nutricionista Exige ensino superior em nutrição E registro no conselho competente 3.000 reais aí a remuneração Na salário base 40 horas Tem uma vaga na ampla e uma para CR Psicólogo Exige ensino superior em psicologia E registro no conselho competente 3.000 também 40 horas Tem uma vaga na ampla e uma para CR Assessor jurídico Exige ensino superior em direito Inscrição na ordem dos advogados do Brasil Salário 3.100 40 horas Só tem uma para cadastro reserva Auditor fiscal De tributos municipais 4.200 Aí o ensino superior pode ser em direito Ou contabilidade, né? 40 horas Também só tem uma vaga para o cadastro reserva Técnico de controle interno Exige ensino superior em administração Contabilidade e economia 3.100 40 horas Tem uma no cadastro reserva também Odontólogo Exige ensino superior em odontologia E registro no conselho competente A remuneração É de 2.863,28 20 horas Uma vaga na ampla e uma para CR Preparador físico Exige ensino superior em registro E registro no conselho competente 2.500 a remuneração 40 horas Tem uma na ampla concorrência E uma para cadastro reserva Professor de educação infantil Primeiro e segundo período Polo 1, sede Exige ensino Licenciatura plena em pedagogia 2.409, 20 horas Tem uma vaga na ampla e uma para CR Professor de ensino fundamental Anos iniciais Primeiro ao quinto ano Polo sede Exige licenciatura plena em pedagogia Também a mesma remuneração 20 horas também Uma na ampla e uma para CR Professor primeiro ao quinto Polo 2, areia branca Também tem uma vaga A mesma remuneração Professor de ensino fundamental 6, está no ano Ano matemática Polo 6, zona praiana Aqui exige licenciatura plena em matemática Ou licenciatura plena em ciências Com habilitação em matemática ou física Remuneração também a mesma 20 horas Tem uma na ampla e uma para CR Língua portuguesa, zona rural Também a mesma remuneração 20 horas Uma na ampla e uma para CR História também Mesma remuneração Mesma carga horária Uma na ampla e uma para CR O que é CR Cadastro reserva Professor Ensino fundamental 2 Exige licenciatura na educação física Também a mesma carga horária Tem uma na ampla e uma para CR Mesma remuneração Exige licenciatura plena em educação física E registro no órgão competente Professor de ciências Zona rural Aqui Exige licenciatura plena em ciências Física ou biologia Por instituição de ensino superior credenciado Engraçado Aqui exigiu física e biologia Mas esquecer da química também Talvez eles corrijam mais para frente 2.409 20 horas Uma na ampla e uma para CR Descargo de nível médio Agente administrativo Exige ensino médio Salário mínimo R$ 1.412 40 horas 2 vagas na ampla e 2 para CR Tem 4 no total Operador de computador Tem uma vaga na ampla e 3 no CR Agente municipal de trânsito Tem uma vaga também na ampla e uma para CR Técnico de enfermagem A remuneração de R$ 3.325 40 horas 3 na ampla e 5 no CR Agente de vigilância sanitária 1.827 e 89 40 horas 2 vagas na ampla e 2 no CR Agente comunitário de saúde Ensino médio e curso específico na área 2.604 40 horas 2 na ampla e 2 no CR Agente de endemias Ensino médio e curso específico na área 2.604 40 horas 2 na ampla e 2 no CR Agente de proteção fiscal ambiental Ensino médio e carteira de motorista A e B Moto e carro Salário mínimo também 40 horas 1 vaga na ampla 3 no cadastro reserva Assistente de turma da creche 1.412 e remuneração Exige apenas ensino médio 2 vagas na ampla E 2 no cadastro reserva Cuidador para educação infantil E estudante com deficiência Síndromes e transtornos 1.412 e remuneração também Exige ensino médio e curso de cuidador Ou prestação de assistência A criança e pessoa com deficiência Com carga horária mínima de 80 horas 2 na ampla e 2 no cadastro reserva Monitor de transporte escolar Exige apenas ensino médio 1.412 e 40 horas 2 na ampla e 2 no CR Secretário executivo de conselho Ensino médio 1.412 e 40 horas 2 na ampla e 2 no cadastro reserva Técnico eletricista Ensino médio e curso técnico 1.650, 40 horas 1 na ampla e 1 no cadastro reserva Técnico em refrigeração Ensino médio e curso técnico na área 1.650, 40 horas Tem apenas uma vaga no cadastro reserva Técnico agrícola Também tem apenas uma vaga Bombeiro civil Nem colocaram cadastro reserva aqui Deixa eu alterar alguma coisa Guarda municipal 8 na ampla e 8 no cadastro 2.000 reais Auxiliar de serviços gerais São 3 na ampla e 3 no cadastro Vigia 3 na ampla e 3 no cadastro Motorista categoria AD Tem uma na ampla e uma no cadastro Para motorista a remuneração é 1.800 reais Em relação às disciplinas que serão cobradas no concurso Para nível fundamental Serão 15 questões de língua portuguesa Valor, ponto, questão Valeu 1 ponto Estou atualizando aqui 15 pontos para a língua portuguesa 5 de matemática básica Também valeu 1 ponto cada questão Conhecimentos específicos são 16 Vale 2 pontos Dano 32 E 4 de conhecimentos locais 2 pontos valendo 8 Total aí 60 pontos Cargo de nível médio Nível médio já são 15 questões de língua portuguesa 5 de informática 16 de conhecimentos específicos 4 de conhecimentos locais Conhecimentos específicos e conhecimentos locais É peso 2 E o superior São 15 questões de língua portuguesa 5 de informática 16 de específica E 4 de locais Específicos e locais Peso é 2 também Então pessoal Basicamente o edital se resume a isto aqui Realmente foram poucas vagas Infelizmente Mas não é desculpa para você não estudar para este concurso Lembrando que o nosso material está na descrição O nosso curso Ele é de questões Questões com foco na banca Funatec Que agora nessa reta final é focar Em questões para resolver É claro que os professores Quando estão respondendo as questões Eles abordam a teoria Explicam Então fica muito bacana aí para estudar Tá certo pessoal? Então sem mais para o momento aqui Professor Alberto Fui